Olá, tudo bom com você? No vídeo de hoje nós vamos fazer mais um layout. Vou usar três fotos e esse papel de poá com texto que tá super legal. O kit que eu estou usando é o kit meu Scrappy e eu vou deixar o link dele para vocês aqui na descrição do vídeo. A minha ideia é usar as três fotos, então eu vou colar as fotos. E aí, depois de colar as fotos, a gente vai brincar com todos esses elementos que estão sobrando aqui do kit, tá? Vou usar os restinhos para criar esse layout. E a gente vai encaixar aqui esses elementos e aí, vamos separar o que a gente tem. A gente tem flores, várias flores, câmera... Corações... Mais curações... Música... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí Depois de tanto tira e põe, tira e põe, esse vai ser então o meu layout, tá? Vou começar a colar aqui E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto